Em um mundo agitado, onde muitos enfrentam a solidão e o abandono, há um lugar que brilha como um farol de esperança. Um refúgio para os que perderam seus lares, um abraço caloroso para os que foram esquecidos. Bem-vindos à Clínica de Reabilitação Casa do Pai. Cada tijolo colocado é um ato de amor. Cada detalhe deste lugar é uma extensão da esperança de uma vida melhor que está por vir. A Casa do Pai foi erguida não apenas com concreto, mas com alicerces de solidariedade, compaixão e generosidade. A Casa do Pai é um lugar de recomeço, de redenção, onde cada irmão que vive em situação de rua é convidado a escrever um novo capítulo em suas histórias. Um lugar onde veremos testemunhos vivos da graça de Deus, histórias de superação e renascimento. Junte-se a nós nessa missão de resgatar vidas. Igreja Pão da Vida A Igreja do Amor Uma família para pertencer Muito bem, amados, queridos, vamos orar, vamos pedir a direção deste culto. Ore comigo, igreja, e com a pastora Ângela. Paizinho querido, papazinho amado, nós estamos aqui, meu pai, na tua presença, Deus. Que precisamos da tua direção, Deus, da direção do teu Santo Espírito. Deus, toma este culto no lar em tuas mãos. Transforma ele no mensageiro do céu. Leva a tua palavra aos quatro cantos da terra. Há corações tristes, abatidos, deprimidos, desesperançados, desiludidos. Há corações, Deus, que estão pensando até em desistir de tudo. Paizinho, tu sabes. Tu sabes, Deus, que o teu povo precisa ouvir a tua voz, ter a tua direção. Então, visita o coração da mãe que está preocupada com seus filhos, da esposa, Deus, que está cheia de temor, com medo do seu casamento acabado e seus sonhos ruírem. Visita, Deus, o coração do pai e da mãe que estão desempregados, dos jovens desempregados. E abre as portas, Deus, para que possam ser empregados. Abre as portas, Deus, derramando das tuas ricas bênçãos sobre a vida da tua igreja em toda a terra. Pai, abençoa a igreja Pão da Vida. Abençoa nossas ovelhinhas, Deus. Abençoa nossas moderadoras, moderadores, nossos pastores e pastoras, obreiros e obreiras. Nos ensina, Pai, a conduzir, a administrar a tua obra. Mas nós temos, Deus, um pedido especial a fazer. É o pedido, Senhor, para que o Senhor abençoe com prosperidade, com multiplicação. Os que sustentam esta obra com seu amor, com seu carinho, através dos dízimos, ofertas, dos votos e propósitos. Multiplica, Deus. Senhor, atende as orações dos teus filhos e filhas que nos ajudam, para que saibam e entendam que esta obra, Pão da Vida, é uma igreja que nasceu no teu coração, que foi levantada pelo Senhor para fazer uma grande diferença na terra. Pai, obrigado por tantos milagres, tantas maravilhas, tantas curas, tantas mudanças de comportamento, por tantas vidas, Deus, que se rende aos teus pés, nas mais diversas igrejas Pão da Vida, no Brasil e no mundo, Pai. Abençoa a tua igreja, Deus. Abençoa, Deus, a minha esposa, minha neguinha. Abençoa, Deus, os meus filhos. Abençoa, Deus, aqueles que são meus filhos da fé. Aqueles, Deus, que ouvem através da minha voz, da voz da pastora Ângela, a tua voz. Deus abençoa, Pai. Eu peço que hoje seja mais um dia de milagres, de vitórias, de transformações na vida do teu povo. E nós, Pai, eu e a pastora Ângela nos sentimos honrados, porque o Senhor nos coloca aqui para falar para o mundo inteiro, para levar a tua palavra. Muito obrigado, Senhor. E louvado seja eternamente. O santo, poderoso nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos entrar com a mensagem. A palavra que eu coloquei aqui hoje, já coloquei em outros cultos no ar, porque essa palavra, irmãos, ela tem um poder muito grande sobre a minha vida. Muito grande. E eu quero falar para pessoas hoje que estão... Você sabe que tem aquele dia que você amanhece o dia, parece que os seus sonhos deixaram de existir. É aquele dia que você tem... Tem um dia que você tem mil planos, e na sua cabeça você crê que esses planos serão realizados. Você tem fé, você acredita, mas de repente bate aquele desânimo, né? E você... João Carlos Froze, um grande abraço, meu irmão. Um beijo no seu coração. Está aqui conosco no Instagram, João Carlos Froze. Então tem aquele dia que você está assim... Digamos que meio desiludido, né? E é nesses dias que palavras como essa, pastora, nos tira dessa incredulidade momentânea, desse desânimo e nos leva a voltar a crer. E as coisas de Deus, como elas são sempre superação na vida do crente, você começa a ter uma fé maior do que você tinha antes. Porque a palavra de Deus, ela é assim, ela é como se fosse uma injeção na veia de vitaminas que você ouve a palavra e pá, já não sou mais aquele. Já tudo posso naquele que me fortalece. Né assim, irmãos? E essa palavra me ajudou muitas vezes. E eu quero compartilhar com vocês essa palavra mais uma vez. Efésios 3,20 diz, Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, a palavra está falando e ainda fala no poder que em nós opera, o poder que Ele opera em nós, o poder que Ele realiza em nós, daquelas coisas que a gente... Chega um momento que você diz assim, Ah, eu vou pegar esse projeto aqui, vou deixar para lá, vou começar a sonhar com outro. E quando você deixa um projeto e começa a sonhar com o maior, está beleza, está ótimo. Mas quando você abandona o projeto e passa a sonhar com coisas menores porque acha que as maiores já não lhe são possíveis de serem alcançadas e você fica abatido, fica triste. Né? Eu fico imaginando, irmãos, quantas pessoas não sofrem com isso? Meu Deus do céu, quantas pessoas não choram? Quantas pessoas não dizem, será que eu não tenho sorte? Será que isso não vai acontecer na minha vida? Né? As mães que dizem, eu não tenho sorte com meus filhos, é tudo desviado, é tudo me dando trabalho. Outra mulher diz, eu não tenho sorte com o marido, meu marido dá trabalho demais, é ignorante demais, é bruto demais, é incompreensível demais, não tem amor por Jesus. Porque duro é para a mulher enfrentar um esposo e filhos que não querem nada com Deus quando ela somente, ela é crente. Mas também ela tem que pegar a palavra, pegar a palavra de Deus para alimentar a sua alma e não desistir dos seus sonhos e não deixar de acreditar no seu Deus. A Deise está colocando assim, Deise Batista colocou, eu estou nesses dias, mas estou desanimada, sem vontade de fazer nada. Mas é porque, na hora que a incredulidade toma o espaço da fé, a gente começa a ficar desanimado mesmo, parece que as energias vão embora. É como se você não se alimentasse por um bom período e as suas forças se acabassem. Mas essa palavra é para isso. Porque muitas vezes na minha vida, eu tive que pegar essa palavra, essa palavra foi uma palavra que eu agarrei ela, sabe? Eu fiquei com essa palavra no meu coração, na minha mente o tempo todo, ela está comigo o tempo todo. O Deus que eu sirvo, Ele é poderoso para fazer muito mais do que o que eu penso, do que eu imagino. Ele vai fazer mais, e é o que Ele tem feito. É o que Ele tem feito. Porque eu peguei essa palavra, botei no meu coração, entre outras tantas que eu guardei comigo. Então a mulher que está assim desanimada, pastora, o marido não é crente, os filhos não é crentes, o filho está desviado, daí está aquilo, permaneça na fé, permaneça na caminhada. Você não pode desistir, a única que não pode desistir é você, mulher. É você, homem. Mesmo que tudo diga o contrário, mesmo que todas as coisas estejam viradas ao contrário, não desista, permaneça firme. Por quê? Porque Ele é poderoso para fazer mais do que o que você pensa, mais do que o que você imagina. Aleluia! E eu vou dizer para vocês, vocês são testemunhas, vocês que são da pão da vida, a distância e também os de perto, eles são testemunhas disso, do que Deus tem feito na vida, da pão da vida, na minha vida. Por quê? E vocês vejam, pela estrutura que Deus nos deu hoje, graças ao Espírito Santo, tocando o seu coração, para você abençoar essa obra, eu sonhava com 10 metrinhos, para construir uma igrejinha pequena, e olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez. Então assim, os teus sonhos são pequenos, mas o teu Deus é grande. Aleluia! Os teus sonhos podem ser bem pequenininhos, mas o Deus que é poderoso para fazer muito mais, além do que o que você pensa ou imagina, é Ele que está no controle da sua vida. Então eu não posso me afastar desse Deus. Em hipótese nenhuma. E quando você está ouvindo uma palavra como essa, alimente-se dela. Irmãos, se você tiver faminto, fraco, precisando ser alimentado para adquirir energia, para poder continuar a sua caminhada. Se a pessoa botar o prato diante de você e você não comer, você vai continuar fraco. Então se alimente dessa palavra, deixe essa palavra entrar no seu coração, e diga assim, eita que tutano gostoso, que caldo gostoso esse, que Deus está me dando. E não é caldo de batata. É um caldo poderoso que Deus está lhe dando para você levantar a cabeça e continuar lutando, e continuar acreditando que Deus está no controle da sua vida e que nada pode impedir o agir de Deus na sua vida. quantas vezes eu pensei em desistir, irmãos, não vou mentir para vocês não, pensei em desistir, mas essa palavra me dava certeza do que Deus é na minha vida e do que Ele faria na minha vida. E eu estou aqui para dizer para você que está aqui comigo, homem, mulher, que está aqui comigo para dizer para você, olha, tenha fé, não desista, acredite, porque Deus tem coisas grandes, maravilhosas para fazer na sua vida. Deus tem o poder para mudar, para transformar, Deus tem o poder para fazer, Deus tem o poder para realizar na sua vida, muito mais além daquilo que você pensou, imagina. está recebendo essa palavra? Diga, eu estou, pastor, eu estou recebendo e estou guardando aqui no meu coração, no meu cofrinho de sonhos, todos nós temos um cofrinho aqui no coração, o cofrinho dos sonhos, onde eu sonho e guardo aqui na esperança que Deus vai realizar. E quando você tem esperança em Deus, não tem como dar errado, porque Deus, Ele ama aqueles que creem, aqueles que acreditam no invisível para viver o impossível. Essa palavra é para a sua vida, é com relação a sua família, é com relação a sua vida sentimental, é com relação a sua vida financeira, é com relação a sua vida de relacionamentos, seja com quem for. Acredite, meu irmão, o Deus que nós servimos, Ele é que está tomando conta da sua vida, é Ele que pode fazer tudo por você e não há nada que possa impedir o agir dEle. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Recebe, guarda e se alimenta dessa palavra. Pastor Anja. Glória a Deus. Talvez você pare e pense, o que eu posso esperar que Deus venha realizar na minha vida? Tenho uma certeza, Ele pode realizar, mas muito, muito além do que você pensa ou imagina. enquanto o pastor ministrava, eu vi aqui vários comentários e irmãos dizendo, ontem eu chorei muito, eu estava em desespero, outros colocando, que vontade de morrer, está repreendido em nome de Jesus. É assim. é que quando o nosso olhar está focado no que a gente pode fazer, a gente só vê fragilidade, a gente só consegue enxergar limitação, mas quando a gente olha e foca em Deus, a gente sabe que Ele é o poderoso, a nossa esperança que pode fazer tudo, tudo, irmã, tudo, Ele é o que faz o impossível se tornar possível. Sonhar com Deus é ter a certeza que você se imagina como Abraão. Abraão estava de um jeito que ele não esperava nem ser pai de um filho, mas o que Deus faz? Deus faz ele entender que ele seria pai não de um filho, mas da multiplicação de muitos e muitos filhos. Por que Deus quer que a gente olhe para as estrelas? Eu tenho pensado tanto sobre isso, eu converso muito com o meu pequenininho Benjamin, tem hora que ele diz mãe, vamos para a rede, eu já sei, vamos olhar para as estrelas. E eu falava, bem, se é tão difícil olhar para o céu e contar as estrelas, por que Deus mandaria Abraão contar as estrelas? porque Deus quer que você entenda que o que ele tem para realizar na sua vida é além do que você pode imaginar, é muito além do que você possa pensar, sabe? Então, se coloque dentro dessa visão, desse terreno de sonhos de Deus, aí talvez você esteja dizendo, irmã, é tão bonito ouvir vocês falarem isso, mas eu estou num desespero, eu estou querendo morrer, esse é o melhor momento, esse é o melhor momento para você dizer para Jesus que quer enxergar a sua vida com os olhos dele, que você quer caminhar com os passos do Senhor, que você quer viver o que ele tem para você, é o melhor momento porque você vai ver uma reviravolta na sua vida, você vai ver uma mudança de cenário, é você dizendo eu não posso e Deus dizendo mas eu posso realizar na tua vida, é você dizendo eu não consigo mais o Senhor dizendo mas você vai conseguir comigo com a minha presença, chega um momento que talvez você diga eu já esperei demais, não dá mais para mim nem sequer sonhar quanto mais para realizar um sonho, ele é o dono do tempo, ele é o que levanta a gente de uma forma tão extraordinária que faz você chegar no momento da sua vida que você pensa assim eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, por quê? porque a partir daqui foi que eu entendi que eu quero viver conforme a vontade de Deus e viver os propósitos de Deus e sonhar os sonhos de Deus talvez você seja hoje aquela pessoa que esteja dizendo Deus, a única coisa que eu queria era ver o meu esposo convertido e Deus dizendo você não tem noção o que eu vou fazer com ele você está enxergando o que você está me pedindo eu estou dizendo o que eu vou fazer na vida do teu esposo além do que você imaginou sobre o caminhar dele na minha presença sabe aquele tipo de mulher que diz assim o meu marido vai ser mais crente que eu pois pode esperar você vai se surpreender talvez também seja aquele dia que você diga Senhor tudo o que eu queria era apenas ver essa situação aqui resolvida e Deus dizendo você não sabe o que eu vou realizar através dessa situação porque você só enxerga isso Deus faz muito além do que a gente possa conseguir se quer imaginar sobre algo ou sobre uma situação o que você está sonhando o que você está imaginando para a sua caminhada a gente conversa muito a gente gosta muito de compartilhar com os irmãos as nossas experiências o que nós temos vivido irmãos porque a gente sabe que o que a gente está vivendo não é que você vai dizer ah é uma vida que não tem problema tem problema tem aflição tem tribulação tem agosto mas tem Jesus que sustenta e faz a gente continuar sonhando e vivendo o que ele tem para nós essa é a diferença aí é que está você não tem noção do que Deus quer realizar na sua vida você não consegue nem sequer imaginar eu gosto muito de olhar para trás para contemplar como Deus é bom eu olho para trás mas é para dizer Deus tu és maravilhoso o Senhor já estava em todas as preparações a gente nem sequer imaginava o teu agir oh Deus como tu és fiel imagina era o pastor imaginando da comida para morador de rua e Deus dizendo tu vai realizar comigo o meu sonho tu vai construir a casa do pai você não vai só lá levar comida para eles e eles vão ficar na rua tu vai levar comida para eles vai construir essa casa e você vai ver a vida deles transformada porque eles vão conseguir e também através de mim viver algo que eles nem sequer nunca imaginaram você tem noção o que é isso? é coisa que só Deus faz irmãos é coisa que só Deus pode realizar o que Deus está fazendo hoje é te convidando para se apegar a esta palavra para viver essa promessa para sair dessa zona que você diz para mim só isso aqui está bom e Deus está dizendo você está dizendo que está bom mas para mim não está bom filho eu vou fazer além é ele que quer fazer é ele que quer realizar aleluia e é o mesmo que pode realizar é o nosso Deus oh Jesus querido como a gente precisa de nadar de se aprofundar de mergulhar na tua palavra nos rios o teu amor para a gente viver isso o que você quer? o que você imagina? imaginou? é muito além é muito além o que Deus quer fazer ele quer realizar sobre a sua vida sobre a tua história sobre a tua caminhada sobre os teus filhos sobre tantas coisas ontem eu conversando meu esposo disse uma frase para mim eu disse Deus tu és poderoso ele olhou para mim e disse assim como é que é Angelo? parece que eu estou tendo mais fé que você eu sou mais crente que você nesse tempo eu olhei para ele assim eu disse Deus está se cumprindo aqui aquilo que o senhor tinha dito o homem vai ficar mais crente que eu aleluia não é só estar na presença não é só se converter mas é ficar tão crente tão crente que eu olhei assim ele está mais crente que eu Jesus glória a Deus então querido querida não fica só ouvindo a palavra tome posse da palavra essa palavra é liberada sobre nós e eu preciso entender que eu posso vivê-la a partir do momento que eu a recebo no meu coração que eu tomo posse dela para a minha vida aleluia sabe missionária Adriana Karina está aqui e a gente compartilha e se alegra com as histórias dos nossos irmãos ao nosso redor que nós conhecemos os testemunhos do que Deus fez do que Deus continua fazendo e quão maravilhados nós ficamos não é diferente na sua vida não é diferente na tua história eu não sei para quem é mas eu amo quando Jesus fala assim sabe aquele específico que vai direto assim dizendo é para você é no específico Deus opera em todas as áreas da nossa vida nós convidamos ele nós o aceitamos como senhor e salvador das nossas vidas e quando eu fiz isso quando você fez isso você não disse Deus eu estou te convidando o senhor é senhor da minha vida mas só nessa área aqui não ele é senhor da nossa vida 100% então ele opera em todas as áreas das nossas vidas sabe e Deus quer alegrar coração de filhos hoje através de muitas situações mas sobre uma eu vou dizer para que você saiba que Deus ele é Deus que não só ouve mas que também responde Deus me mostra alguém que está dizendo Deus tudo o que eu queria era o terreno o terreno e Deus está dizendo você está pensando pequeno porque filho filha eu não vou te entregar só o terreno eu vou fazer além eita Deus tu vai ver o terreno chegando você pisando no terreno meu Deus do céu e esse terreno tem a ver com herança você está dizendo senhor eu queria só o terreno para garantir uma herança para os meus e Deus está dizendo em vida você vai ver o terreno com a construção porque você ainda vai participar desse presente eita Jesus entende? oh glória a Deus que Deus poderoso toma posse toma posse porque Deus conhece os corações pastor ele sabe o que que está sabe mexendo com a nossa alma que está incomodando a nossa estrutura aí Deus precisa fazer isso para animar a gente bom ele sabe o que você precisa tem outros irmãos que estão falando sobre outras coisas mas se Deus está dizendo que é isso então é isso que eu vou entregar para quem está pedindo e para quem está recebendo aleluia mas mais do que isso você está deixando com isso você vai deixar com isso um legado de fé porque Deus está dizendo disseram você não tem condições de deixar nada e a sua fé te movimenta para viver isso vai deixar um legado de fé porque é impossível isso acontecer é impossível que venha de você poderia vir com a ajuda do outro com a ajuda de outra pessoa com a ajuda de mais alguém mas só você não tem Deus está dizendo vai ser só com você para me mostrar que a minha filha o meu filho conta é comigo confia é em mim irmãos pastor mas isso é tão tremendo é tão forte em nome de Jesus quando isso já se cumprir não vai demorar querido querida testemunha para a glória de Deus tem horas que Deus fala aqui eu recebo testemunho mas os irmãos mandam aqui manda para o povo saber que esse Deus que fala é o Deus que cumpre para alegrar corações e para edificar vidas porque eu não tenho nenhuma dúvida daquilo que Deus está entregando mas não sou eu que preciso saber não sou eu que preciso dessa testificação oh amado Senhor Deus vai fazer é coisa linda é coisa grande porque Ele é Deus poderoso de coisas de coisas grandes e isso vai ser um lindo testemunho na sua vida porque duvidam porque zombam porque não esperam e Deus vai fazer porque irmã porque Ele quer fazer e pense num Deus que quando quer fazer não tem quem diga para não fazer receba em nome de Jesus e se alegra no presente do céu se alegra no presente do céu é do Senhor para você é do Senhor para você para os seus é do Senhor para você deixando para os seus com um legado de fé com um legado de quem creu que Deus é poderoso para fazer além do que pedimos ou imaginamos seja abençoado por Deus em Cristo Jesus Aleluias vamos trazer o hino faz de mim escute Deus vai fazer muito mais do que o que você pensa ou do que o que você imagina rapaz Senhor pastor Chico Chagas rapaz eu gostaria de saber como que eu tenho que dar o Disney sou uma dona de casa não trabalho fora tenho um aluguel de 1400 pois a minha despesa aqui em casa com água lucros imposto internet com tudo chega mais ou menos fora a compra do mês uns 950 no caso como que eu teria que dar o Disney nesse valor que sobrou ou eu tenho que dar o Disney antes de pagar as contas o Disney é algo muito pessoal eu falei aqui semana passada sobre você dar o dismo do lucro e teve irmãos que disseram eu dou de tudo pronto é uma questão sua e Deus mas na verdade quando você recebe vamos supor você recebe você ganha dois mil mas recebeu somente mil e oitocentos porque foi descontado duzentos da 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 seguridade social dos impostos né então você vai dizimar daquilo que chegou na sua mão agora você não pode descontar do valor do dízimo as suas despesas diárias não eu comprei um remédio pronto isso aqui eu vou descontar não vou pagar devolver o dízimo porque eu gastei esse dinheiro não o dízimo é do que sobrou para você administrar sua vida é aí que vem a multiplicação de Deus a multiplicação de Deus vem exatamente quando você recebe o seu dinheiro e aquele dinheiro chegou a sua mão a empresa que você trabalha descontou as coisas lá pronto recebeu esse dinheiro e desse dinheiro aqui eu vou tirar meu dízimo é assim agora o que é que acontece por exemplo a pastora Clanilda Maia ela trabalha com vendas de roupas até semana passada ela disse eu dizimo de tudo pastor mas é porque ela quer ela ama a obra e quer dizimar de tudo mas se você compra um você vende roupas você compra um vestido por sessenta reais vendeu por cem ganhou quarenta você vai dizimar dos quarenta do lucro é pra ser assim mas se você quiser dizimar dos cem não eu quero dizimar porque o que eu tenho visto aqui os crentes por amor a Deus sempre dizima de tudo mas porque eles querem fazer isso tudo que você fizer para a glória de Deus e para ajudar a obra de Deus meu irmão maravilha não tem problema nenhum com isso né temos aqui também mais um pedido de conselho vamos só ouvir aqui pastor o tempo está avançando vamos ouvir aqui boa tarde pastor chico chaga na paz do senhor paz do senhor vou tomar um cafezinho da pastora aqui é Francisca de coroatá no maranhão pastor eu queria que o senhor me desse uma resposta eu tenho um pequeno comércio que eu já venho lutando há 24 anos e todo o tempo é aperreada aperreada aí todo ano quando é no mês de dezembro eu faço um propósito com Deus de ficar pagando meu dízimo direitinho eu não pago não é porque eu não queira eu tenho dentro de mim o desejo de pagar o problema é que é tanta dívida as vendas fracas e tem os compromissos de aluguel e a termina eu me atrapalhando em pagar o dízimo aí todo ano eu faço um propósito com Deus que de janeiro em diante eu vou pagar o dízimo direitinho aí eu vou pagando 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 quando diz assim setembro aí as coisas começam a ficar mais ruim ainda aí eu fico sem condições de pagar aí quando é dezembro eu faço outro propósito eu queria saber do senhor se eu estou em pecado por eu começar pagando e não continuar porque se eu tirar o dízimo se eu for pagar o dízimo vai fazer falta no aluguel e outros compromissos que eu tenho aí eu fico priorizando os compromissos para não atrasar as contas ler e fico sem pagar o dízimo aí quando começa o ano eu começo pagando direitinho aí vou agora quando é setembro é o mês de venda setembro outubro e novembro já vai melhorar mês de dezembro eu queria que o senhor me tirasse essa dúvida por favor em nome de Jesus eu vou falar da vida dele porque ele contou o testemunho da igreja ele é pastor da nossa igreja foi ungido agora recentemente ele é esposa o pastor ela é Nilson esposa da pastora Kelly que é ela é moderadora aqui um dia ele chegou para mim e disse pastor depois do pocinho de Jacó nos sentamos lá eu quero um conselho do senhor pastor eu não consigo pagar meu dízimo eu estou atrasado é um aperto danado o dinheiro não dá uma dificuldade me deu um conselho aí eu disse olha Deus é pai Deus é amoroso e Deus é compreensivo Deus só não aceita que você faça um negócio com ele e não cumpra um voto um propósito se fizer tem que cumprir porque ele mesmo disse que você não cumprir ele destrói as obras da sua mão é escrito Eclesiastes 4 mas em oração você faça com Deus um acordo senhor estou atrasado mas eu quero botar meus dízimo em dia eu quero ser fiel me ajuda abra as portas para mim só você e Deus porque isso pastor não entra no meio é você e Deus ele fez quando foi domingo agora no culto eu dei um abraço dele e falei estou muito feliz porque vi que você comprou um carro novo ele comprou um Compass novo um homem que um dia desse há 3, 4 meses atrás não estava conseguindo nem pagar as contas comprou um carro novo sabe o que ele me disse pastor não é só isso não a empresa trocou o carro da empresa que eu rodo nele me deu um zero aumentou meu salário e aumentou minha patente na empresa veja o que é que Deus faz quando nós somos fiéis a Deus então assim o que você não pode é falhar com Deus não pode porque Deus não aceita você falhar com ele porque Deus não é menino Deus é soberano porque que Deus não aceita o crente falhar com ele porque ele é soberano e ele é fiel então como ele é fiel ele exige que você também seja fiel então quando você fizer um voto um propósito um acordo com Deus você compra ah meus dias eu estou atrasado senhor abre as portas pra mim me dê condição de atualizar me dê condição de ser fiel quero ser fiel eu quero abençoar tua obra eu quero o senhor ser dizimista eu vi aqui a irmã Simone cabeleireira irmã Simone Justino ela comentou aqui botou tá aqui ó Simone Justino ela sou sou cabeleireira e dizimo de tudo que chega a minhas mãos pronto ela poderia descontar os produtos que ela usa no salão dela poderia mas ela não desconta ela tem prazer em dizimar de tudo e Deus multiplica quanto mais amor você demonstrar para com Deus mais Deus vai multiplicar na sua vida então assim não tem a mão fechada pra Deus a mão mirrada e cumpra as coisas que Deus determinou pra você irmãos eu vou contar a história pra vocês aqui pelo amor de Deus não entenda que eu estou querendo puxar a brasa passardinha da pão da vida que o pastor está dizendo isso não eu vou dizer pra você algo aqui pra você ver como Deus é fiel duas irmãs e vocês já viram testemunho aqui de áudio das irmãs contando uma irmã contou pra mim que ela fez um voto com Deus com a casa do pai qual foi o voto que ela fez Deus a casa do pai não está pronta ainda mas eu quero ajudar essa obra ela tem um filho nas drogas disse meu filho está nas drogas o senhor sabe qual é a situação que ele está está difícil mas eu vou fazer um voto eu vou ajudar a construção da casa do pai e o meu pedido ao senhor é que o senhor liberte meu filho e começou a ajudar a casa do pai mandando o dízimo dela mandando oferta ajudando sabe todo o dinheiro que entrava na vida dela ela mandava ajudava foi o que aconteceu ela parou de ajudar encontrou outro aí na internet e disse não vou ajudar isso aqui agora o filho dela durante o tempo que ela ajudava a casa do pai saiu das drogas recomeçou o estúdio dele na faculdade estava uma benção ela disse que com pouco mais de dez dias que ela tinha deixado de ajudar a casa do pai o filho dela voltou para as drogas ela disse que voltou numa ação do diabo tão forte ela pensou que ele ia morrer ele tomou uma overdose foi parar na UTI e ela disse que entrou em desespero e disse Deus eu sei o que é isso aqui foi porque eu errei eu prometi o Senhor e não cumpri voltou a ajudar a obra de Deus o filho dela está lá livre de novo sem clínica sem remédio sem nada está de novo agora ele está de férias eu conversei com ele ele disse que aquela ânsia aquela vontade aquela loucura para consumir droga ele não tem eu estou dizendo a vocês querendo que vocês diziam na casa do pai não é só uma questão sua e de Deus não me preocupe com isso eu estou dizendo assim quando você fizer um voto a Deus compra compra porque Deus não aceita você fazer um negócio com ele e não cumprir por quê? porque ele é santo Deus é santo Deus não aceita eu vou mostrar na palavra já mostrei tantas vezes mas quero mostrar que sempre tem gente nova aqui no canal que não conhece que precisa conhecer a verdade da palavra de Deus é Eclesiastes 5 versículo 4 5 e 6 olha o que diz a palavra quando a Deus fizerdes algum voto não tardes em cumpri-lo porque Deus não se agrada de tolos o que votar paga-o Deus está dizendo assim se você votar e não pagar você é um besta um tolo que está achando vai me enganar versículo 5 melhor é que não votes do que votes e não pagues melhor é você não fazer porque se fizer com Deus tem que pagar versículo 6 não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne nem digas diante do anjo que foi erro porque razão Deus se iraria contra a tua voz de sorte que destruiria a obra das tuas mãos está dizendo assim não diga ao anjo não que você ah eu me arrependi eu fiz esse voto mas não mas você não tem como se arrepender porque você fez com Deus o voto é coisa muito séria sabe eu sei que tem pessoas que fizeram votos que enfrentam dificuldades para cumprir devido a vida mesmo as coisas da vida mas nunca prometa a Deus algo que você não pode cumprir nunca prometa porque vai custar caro para você e não sou eu que estou dizendo é a Bíblia é a palavra de Deus cumpra aquilo que você promete a Deus e Deus cumprirá com a fidelidade dele para com você Deus só é fiel para quem é fiel com ele Deus não tem a obrigação de ser fiel se você não for fiel com ele é tanto que ele diz destruirei as obras das suas mãos ou seja você não cumpriu o voto então tudo que você fizer eu vou destruir nada vai prosperar nada vai para frente é a palavra de Deus e a palavra de Deus é imutável não tem como você mudar isso é ele que disse e você sabe que quando Deus fala Deus cumpre é essa explicação que eu quero dar e quero dizer para a igreja do Senhor Jesus quando você for fazer um voto pense no que você vai prometer a Deus eu sempre orinha dos irmãos não prometa além do que você não pode cumprir aí eu estou desempregado já estou com dois anos que não tenho emprego eu vou prometer a Deus que se Deus abrir a porta do emprego os três primeiros meses vou dar tudo para a igreja não, não faça isso porque você está desempregado está prezando dinheiro está prezando comprar as coisas para você para a sua família diga Deus se o Senhor abrir a porta de emprego eu vou dizimar na tua obra eu vou dar uma oferta de amor eu devolvo meu diz mas ainda dou uma oferta de amor aí tudo bem mas vou entregar tudo não, não faça isso porque você vai sentir falta e Deus diz que Deus ama o que dá com alegria não por constrangimento nem arrependimento o que adianta você entregar para a obra de Deus e depois se arrepender faça por amor entendendo que Deus se agrada de quem dá com alegria tá bom essa é a palavra nós vamos orar nós vamos para o pocinho de Jacó pegue seu azeite chegou a hora da oração de cura vamos orar e muitas pessoas às vezes deixam de cumprir o voto e por deixar de cumprir o voto acha que não pode cumprir mais pode você pode chegar para Deus e dizer Senhor eu falhei eu não cumpri o voto mas quero cumprir eu vou cumprir e cumpra com Deus é assim Deus é pai amoroso o negócio é cumprir o voto glória a Deus um abraço querida irmã Floripa Carvalho lá em Londres Deus abençoe vocês Idelci Rodrigues Fátima Ramos Iolando Morgado todos os irmãos amados de Londres Morena Jane Silva todos vocês aí de Londres Deus abençoe vocês poderosamente a GD Félix botou eu já vou vendendo as minhas coisas já vou logo tirando o dízimo de Deus vamos lá queridos pegue o seu azeite chegou a hora da nossa oração nós vamos glorificar a Deus agora em oração ore comigo igreja Santo Deus Eterno Pai Paisinho querido Deus amado aqui está o azeite santo o óleo da unção ah Pai querido Deus amado nós consagramos a Ti Deus este azeite este óleo Senhor que está em minhas mãos e nas mãos dos irmãos e irmãs consagramos a Ti Deus e a Tua palavra nos diz que Ele é símbolo do Teu sangue e do Teu Santo Espírito Pai eu te peço no nome de Jesus estende agora a Tua mão santa e derrama sobre todo este azeite o Teu poder para curar para repreender todo o mal Deus Deus em nome de Jesus que todas as vezes que este azeite for usado seja para Teu nome ser glorificado Paisinho abençoa nossos dizimistas nossos ofertantes Teus filhos e filhas que tem amor no coração pela Tua obra que ama Tua obra abençoa meu Pai poderosamente Senhor e abençoa agora esta oração de cura que eu e a pastora Ângela vamos fazer são tantas vidas alcançadas curadas Senhor tantas pessoas tiveram o Seu funeral cancelado pelo poder que há Senhor na Tua palavra pelo poder que há Senhor no Senhor que livra da morte que fecha a sepultura Deus aqui está nas nossas mãos a Tua palavra dizem porão as mãos sobre os enfermos e serão curados em meu nome expulsarão os demônios e tudo o que pedires em meu nome eu te darei e nós estamos aqui nesta imposição de mãos dizendo irmão amado querida irmã receba agora a sua cura receba a sua libertação receba a mão de Deus poderosa estendida sobre a Tua vida abençoando guardando protegendo livrando de todo o perigo de toda maldade de toda enfermidade cura teu povo Deus cura da depressão da ansiedade do mal do pânico abre as portas dos céus e derrama Senhor bênção sem medidas sobre a vida dos comércios dos pequenos médios e grandes comércios de suas filhas sobre os salões de beleza as pronta entrega pai querido Deus amado sobre as lojinhas sobre as indústrias Senhor sobre os mercantins supermercados dos teus filhos seja qual for o comércio as oficinas pai eu te peço no nome de Jesus a multiplicação do céu sobre a vida dos teus filhos que trabalham anonimamente Senhor que são autônomos autônomas abençoa Deus multiplica Deus enche da tua bênção e da tua prosperidade para a glória do teu santo nome é que pedimos e agradecemos no nome de Jesus Cristo amém amém igreja santa igreja abençoada igreja separada por Jesus querida igreja que a graça de Deus nosso pai o amor de Jesus Cristo as maravilhas do Santo Espírito seja sobre a sua vida hoje e sempre amém pense sempre e coloque no seu coração posso todas as coisas naquele que me fortalece oi Cláudia Alves Betânia Costa querida Rosilda Erika Borges é Mirelle Soares Vera Santos Maria Santos Carla Santos falei Adória Pérez Edinal Ana Gorete Ivana Cascai Cidara Rosange que Jesus é Maria do Carvalinho Lindo é lindo beijo 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 um abraço cheio cheio do Espírito Santo beijinho nas nossas ovelhinhas muito obrigado queridos amados você não é inscrito ainda inscreva-se aqui no canal dê o seu like compartilhe com pelo menos 10 pessoas fica na paz vamos para o canal Igreja Japão da Vida Mossoró onde está acontecendo a campanha a campanha poderosa debaixo da poderosa mão de Deus venha para debaixo da poderosa mão de Deus e receba o seu milagre a sua vitória